Você não olha por onde anda, não, garota? Quem mandou deixar as coisas no chão? Tem que levar contigo. Explica pra ela, Bi. Essa aqui é a Lube. Eu, ela e a Mila somos os monitores do acampamento. Prazer. Bi. Prazer, Berê. Mas vem cá. E qual é daquela Lube? Hein? Ela e o Toby... Não, não, Berê. Não encana. Eles são só amigos. Amigos? Com aqueles apelidinhos. Ai, Bi. Ui, Bi. Obrigado.